Grande Cruzada 2019, meu ano será uma benção! Dias 13, 14 e 15 de janeiro, no Templo da Assembleia de Deus Belém, Setor 124, Penha. Dia 13, às 18 horas, 14 e 15, às 19 e 30. Assembleia de Deus Belém, Setor 124, Penha. Rua Londrina, número 47, Cangaíba. Mega Cruzada 2019, meu ano será uma benção! No louvor, Givanildo Elurdiani. William, ministrando a palavra de Deus, plenitor Lucas Rafael. Direção, Pastor Marco Lopes. Mega Cruzada 2019, participe você e sua família e seja abençoado no ano de 2019! Realização, Assembleia de Deus Belém, Setor 124, Penha, Cangaíba. Pastor Presidente, José Wellington Bezerra da Costa. Pastor Setorial, Marco Lopes. Grande Cruzada 2019, meu ano será uma benção! Em nome de Jesus, recebe a benção! Graça, José Wellington Bezerra da Costa. Salveira da Costa. A palavra de Deus, filha de Deus. ócratura no ano. Então, vamos ter o amor. Por favor! Da Costa. Para a sua vida! Isso na cidade! Rio! São Paulo! São Paulo! São Paulo! Ele!